Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Eric e nesse vídeo eu quero falar com você sobre lead. Você sabe o que significa a palavra lead? Bom, a palavra lead é uma palavra inglesa, está em inglês, e significa contato. Ou seja, lead significa contato. São aqueles contatos que você tem no WhatsApp, são aqueles seguidores que você tem no Instagram, aqueles seguidores que você tem no Facebook, os inscritos que você tem no seu canal no YouTube, os seguidores que você tem no TikTok, não importa. Você pode ter uma lista de contatos, que significa leads. Agora, uma pergunta, Eric, como que eu posso fazer que este lead, que este contato se transforme no cliente? Bom, aí é outra questão que você precisa entender é, da onde veio esse lead? Da onde veio esse contato? Você gerou esse contato de forma orgânica, através das redes sociais, ou você comprou este contato? Por quê? Quando eu comecei no marketing digital lá em 2009, eu utilizava o meu blog para gerar contatos. Eu criava conteúdos relevantes, artigos do meu blog, ok? E eu colocava um formulário ali no meu blog, uma página de captura, e a pessoa recebia um e-book, recebia um vídeo, seja lá o que for. E aí ela se transformava num lead. Ela entrava na minha lista de e-mails, aonde ela iria receber o conteúdo, aquela oferta, aquele produto, aquele vídeo, seja lá o que for, tá? Então, essa forma é a forma orgânica. Gerar leads de forma orgânica. Por quê? Porque aí eu não tô pagando, eu não tô investindo nenhum real pra isso. Simplesmente eu tô criando conteúdo na internet, no meu blog, seja no YouTube, seja lá onde for. E a pessoa, ela simplesmente se cadastrou, ela viu o meu blog, ela viu o meu vídeo, ela viu a minha oferta lá. Ela se cadastrou e vai receber alguma coisa que eu tô oferecendo. Outra forma é você comprar listas de e-mail. Eu não recomendo que você faça isso, comprar listas de, lista de e-mail não, lista de contatos. Porque muitas vezes você compra essas listas de contato aí, e assim, você não sabe a origem, você não sabe como que foi gerado esses contatos, qual é a forma que foi gerado esses contatos, como que chegou na mão dessa pessoa que tá te vendendo esses contatos, entendeu? Então, muitas pessoas compram listas, extraem listas do YouTube, do Google. Eu, para ser sincero para você, eu não concordo, eu acho que você pode gerar listas de forma orgânica. Você pode ter uma lista de contatos, você pode ter muita gente chegando até você de forma orgânica, você pode ter conteúdo na internet, como um site, um blog, você pode ter seu canal, enfim, muitas coisas. E aí você vai gerando leads. Você vai gerando leads, você vai gerando contatos, organicamente, através das redes sociais também, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, vão conhecendo sobre você, e elas vão se inscrever em listas, ok? Eu já trabalhei muito com e-mail marketing. O e-mail marketing é uma das melhores formas para você trabalhar. Muitas pessoas falam que e-mail marketing não funciona, e é uma das formas para você gerar muitos contatos, né? Obviamente, você precisa de uma estratégia, você precisa de conteúdo, você precisa utilizar um blog, um site, seja lá o que for. Você precisa ter uma estratégia para você gerar conteúdo de valor, oferecer alguma coisa para que essas pessoas se inscrevam. aí você cria uma base de contatos, uma base de leads que podem ser, podem ser seus clientes. Eles podem comprar o seu produto, o seu serviço, se você conseguir gerar valor para eles. Se você despertar interesse naquilo que eles estão procurando, no tópico, no assunto que eles estão procurando. Então, talvez, esse é um vídeo simples, talvez, o que eu estou explicando aqui, para muita gente é uma coisa simples, mas muita gente não sabe. Muita gente está começando no mundo do marketing digital, no mundo das vendas, a pessoa não sabe. O que é um lead? O que é um contato? O que é um prospecto? O que é um prospect? A pessoa não sabe o que é. Então, eu fiz esse vídeo para te ajudar. É um vídeo bem simples para você entender, caso você queira entrar em contato comigo, falar comigo. Logo abaixo do vídeo vai ter meu e-mail, meu telefone, meu WhatsApp e tudo mais. E aí a gente pode conversar e eu posso te passar mais coisas sobre marketing, sobre vendas, sobre empreendedorismo, internet, negócios, seja lá o que for. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe este vídeo. Se você está no YouTube, se inscreve no meu canal, deixe seu comentário abaixo do vídeo. Se você está aqui no meu TikTok, curte, compartilha. Coloca aí seu comentário, o que você achou desse vídeo aí. E vamos seguindo, pessoal. Vou colocar mais vídeos sobre marketing, vendas, empreendedorismo, negócios, internet. Tudo aquilo que pode gerar valor para o seu negócio. Se você pensa em começar um negócio também, eu também quero te ajudar nisso. Beleza? Um forte abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fui.